No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino. E para vocês também enviarem um instrumento de vocês para ajuste e sonorização, é só entrar em contato através do WhatsApp. Aqui, eu fiz um trabalho bem completo e bem profundo. A gente pode colocar as peças de entrada ou as mais avançadas. Colocamos as mais avançadas em tudo. Então, fiz o ajuste das cravelhas. Aqui, mantivemos as que vieram com o instrumento. Substituição do espelho, porque a gente pôs um espelho muito melhor do que o que estava. Embora o violino seja novo, já estava marcado. Substituição da pestana para uma praticamente melhor pestana em ébano africano que a gente tem. Ou seja, dura muito. Limpeza, polimento, cavalete. Também peça de aproximadamente 20 anos de secagem. Pés bem assentados, ângulo, chanfres, brasão carimbado a fogo. Cunha para a corda não afundar. Ajuste da distância do estandarte. Alma de abeto alemão de excelente qualidade. E o rabicho em Kevla. Porque está aqui tudo aquilo que a gente sempre explica. Vai levar de 30 a 90 dias para assentar o som. Sempre após afinar, verifique a posição, se necessário, corrigir. E mantermos a manutenção periódica em ordem. Agora a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Tchau.